O que é isso? O que é isso? Sai de histórica, sai de histórica Criado, mas você malou demais, que isso Ele pulou nosso pneu? Não, nem fudendo Matei os dois, vambora Tá chitando? Você matou os dois? Não, ele tá vivo Que isso? Tá endiabado, rapá Cê é louco